Graças a Deus, procure sempre ter a certeza, ter a fé, que todas as coisas podem ser mudadas, tudo pode ser mudado, tudo na sua vida você pode mudar, basta acreditar, basta você alimentar o seu próprio conhecimento, basta você alimentar a sua humildade, basta você perseverar, porque não se ganha uma guerra num dia, não se ganha nada num instante, tudo é um preparo, então, todas as coisas requerem o preparo de cada um, para superarem as dificuldades que tem, todos os problemas que você enfrenta, são problemas seus, íntimos, por mais que às vezes você possa pensar, que são os outros que estão dificultando com que você desenvolva seu conhecimento, seus dons, seus talentos. Quando as coisas estão assim, dificultosas, é para você parar um pouco e meditar sobre o seu jeito de ser, de agir, de falar, o seu jeito de trabalhar, todas essas dificuldades, quando vem, vem para ajudar você a se corrigir. Todos os problemas que você está enfrentando, eles aparecem para você se melhorar, por mais conhecimento técnico que você possa ter, por mais até conhecimentos espirituais que você possa ter, tudo isso vem para agregar, em ti, o valor da humildade, o valor de saber ouvir, antes de querer falar, a dádiva de fazer, antes de querer que os outros façam, a dádiva de entender, antes de querer ser entendido, quando você se reconhece, você não vê limites nas pessoas, você vê os limites em ti, você vê as falhas em ti, isso não é castigo, isso não é perseguição, isso são fatos que cada um busca para poder evoluir. Todos os conflitos que você enfrenta nos seus relacionamentos, sejam matrimoniais, sejam família, sejam profissionais, sejam religiosos, são as causas de mudanças em você. Basta você ter humildade, se tornar um observador, se tornar um doador e ajudar os que não sabem a aprender, dentro dos limites que cada um tem, para que você consiga transparecer o conhecimento que você tem. Assim fazia o Cristo, assim fez o Cristo, e assim o Cristo ensinou os seus seguidores, os apóstolos. Assim o Cristo nos ensina a cada dia, a nos tornarmos observadores de todas as situações que se passam. É importante ajudar, ajudar-se, ajudar-se a melhorar a sua intimidade. Em seu coração não pode haver mágoas, em seu coração não pode haver raiva, não pode haver justificativas das suas próprias ações, aceite-as. Enquanto você não se aceita, você não consegue aceitar os outros como são. Enquanto você não se ajuda, você não consegue ajudar os outros a aprenderem o que você sabe. Tecnicamente, espiritualmente, matrimonialmente, todas as coisas revelam a real personalidade que cada um tem. não existe problema, se não que seja para te ajudar a melhorar. Se você precisa de um trabalho, e não consegue, algo em você ainda, não está bom o suficiente, para os trabalhos que você vai realizar. Se o relacionamento não flui, algo em você precisa ser reformado, para que essa vibração de amor, a vibração de sinceridade, seja exalada por você. Nunca pelas suas palavras. Porque as palavras são como as escritas. Você fala qualquer coisa, você escreve qualquer coisa. Mas o que você é, o que você vive às 24 horas do dia, sem que tenha ninguém que te mande ou te obrigue, é que vale mostrando os resultados da sua vida. Fatos esses que vocês comprovam. tem despaciência consigo mesmos, tem desamor a vocês mesmos. Os maiores investimentos que se fazem, é em conhecimento. Quando você se conhece, você sabe o que fazer, onde fazer, como fazer, em qualquer época. Mas quando você se desconhece com personalidade, qualquer lugar que você vá, você se sente incomodado. Quando você entra em conflito com ideias ou ideais, dentro dos padrões de conhecimento que cada um tem, e você quer impor o seu conhecimento, você cria nada mais, nada menos, do que uma desavença muito grande. em vez de ajudar, você atrapalha. Cristo ensina, misericórdia quero. Se não fores misericordiosos consigo mesmos, não fores observadores, não conseguirá ver que o que está na sua frente, são as lições que você precisa aprender. O que te impede, às vezes, são seus inimigos íntimos, que esses inimigos são ferozes, esses inimigos querem te destruir, querem te fazer desistir, querem te fazer desanimar. Nunca reclame, nunca reclame, de qualquer situação que você esteja vivendo. converse e aprenda. Daquilo que você está tendo dificuldade, ouça e aprenda. O tempo, o tempo vai lhe ajudar. O tempo, é a caridade que Deus lhe permite, que você tenha para que você consiga se ajudar. O tempo está sempre a seu favor. O tempo está sempre te ajudando, a que você pense, reflita, pois a sua personalidade, ela é assim. E dentro das encarnações, dentro das vidas que você está, vivendo, você está tendo a chance de melhorar. agradeçam aqueles que causam essas dificuldades. Agradeçam as pessoas até que criam alguns problemas para você. Que isso vai demonstrar, você vai demonstrar que você sabe, que você tem experiência, que você tem humildade, principalmente sabedoria. Tome cuidado com as pessoas que sempre aprovam tudo, concordam com tudo e não fazem nada. É melhor ter aqueles que estão sempre te cobrando para que você consiga comprovar quem você é, na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, do que aqueles que estão sempre falando que tudo aquilo que você faz é bom demais. Evoluir requer sempre melhoras íntimas, melhoras na sua intimidade, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. O primeiro inimigo se manifesta assim. Te causa revolta porque você está desempregado, te causa revolta porque você está doente, causa-te revolta porque você está sozinho. quando você se dá a chance de se melhorar, você começa a demonstrar que é um vencedor. Se você tem humildade e se resigna diante dessas adversidades todas e se melhora no meio em que você está, cria uma ambiência favorável, mostra como você evoluiu. Mas se dentro do ambiente que você está, de trabalho, de convivência, está tudo ruim, é porque você também está ruim. a energia mais forte é sempre a que domina o ambiente. É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua comunidade, onde você estiver. o amor sempre supera todos os adversários. O amor desarma os corações. O amor te ensina a falar. O amor te ensina a esperar. O amor te ensina como fazer. O amor te ensina a tolerar. O amor te ensina a perdoar. O amor te impulsiona quantas vezes forem necessárias fazer a mesma coisa. É como você cuidar do seu filho. Quantas vezes você faz a mesma coisa por amor. Quantas vezes você ajuda pelas mesmas coisas por amor. Se em teu coração há amor, quantas vezes for necessário fazer, você fará. Porque tantas vezes quanto for necessário reencarnar, você reencarnará. E Deus permite que isso lhe seja dado por amor. Então, os problemas que você está enfrentando é só para você mostrar que você realmente aprendeu que você é bom, que você é um vencedor. Deus bendiga.